A Secretaria de Estado da Educação de Alagoas, a Seduc, informou ontem que não haverá rateio dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, a Fundeb, neste ano. A justificativa é de que houve a utilização total dos recursos em 2022 e, por isso, não houve sobras para ratear. O rateio do Fundeb se dá quando há sobras do percentual que deve ser aplicado pelo Estado em gastos com o pessoal. Pela lei, o Estado fica autorizado a ratear as sobras dos 30% dos recursos que não são destinados ao pagamento dos salários dos servidores efetivos com os demais profissionais da educação, entre eles os técnicos administrativos ou de apoio nos órgãos da educação, como auxiliares de serviços gerais, bibliotecários, nutricionistas, vigilantes, merendeiras, porteiros, sendo necessário que a lotação ocorra nos órgãos administrativos da educação. Tem nota, inclusive, aqui da Seduc, viu? Abre aspas. Em 2022, o governo de Alagoas garantiu o pagamento de salários de professores e profissionais da educação com um aumento de 40%, já em função do novo plano de cargos, carreiras e salários aprovado no fim de 2021. Além deste reajuste histórico, o Estado valorizou os servidores com aumento de carga horária, nomeou 3 mil profissionais por concurso público e concedeu bolsas a professores, alunos e servidores. O maior investimento no servidor público da educação de toda a história foi feito com a utilização de 100% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, em 2022. Deste modo, neste ano não haverá rateio do Fundeb, o que aconteceria se os recursos não tivessem sido aplicados na sua totalidade, fecha aspas.